Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Resident Evil 2 Mod G Virus, criado por mim, jogando com o Rank, se você for novo por aqui se inscreva no canal, o link para download estará na descrição do vídeo, bora conferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que está acontecendo nessa cidade? P benefit0 P Eigente P 실�c Eu não tenho certeza. Quando eu percebi que algo estava errado, toda a cidade estava infestada com zombies. Aaaaaah!! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL